Olha, nós elencamos alguns eixos que nós achamos que podem nos levar a ter índices melhores de desenvolvimento e, consequentemente, índices sociais e econômicos. Vamos lá. Nós estamos no delta, na fora do Rio Amazonas. Nós temos uma região de porto natural, de calados de 22, de 30 metros, natural. Estamos na boca do Rio Amazonas. Nós estamos muito mais próximos de qualquer outro porto do canal do Panamá, dos Estados Unidos, da Europa e do norte todo da África. Então, esse é um potencial que foi utilizado muito para exportação de minério e que hoje os nossos portos são subutilizados. Então, a gente vê aí que tem um grande potencial, nosso potencial logístico, receber carga para internalizar no Brasil, pelo Rio Amazonas e ganhar o centro-oeste e tirar a carga do centro-oeste, da Amazônia, por essa região aqui também. Isso é um. Nós temos um potencial florestal. E é um tema sensível, porque a gente fala de floresta e de recurso madeireiro, a gente associa logo a desmatamento, não é? Mas, hoje, tem muitas formas de tratar os recursos florestais madeireiros com muita responsabilidade. Manejo florestal, além de uma atividade econômica poderosa, também é um serviço ambiental. Agora, recentemente, veio o embaixador, poderia até ouvi-lo também, o embaixador da Áustria, esteve aqui. Ele é ambientalista. E os empresários estavam aqui com medo, esse cara é ambientalista, ele vai botar dificuldade, vai sair daqui gerando mais dificuldade para a gente e tudo mais. E nós levamos eles em vários projetos e levamos em um projeto nosso, que nós levamos para a COP também, de manejo florestal sustentável de base comunitária, onde o valor da madeira é pago para a comunidade, dentro de um método de manejo. E ele saiu daqui, escreveu um texto, que eu pensei que era privado, ele colocou nas redes sociais abertas dele. Depois, ele promoveu um jantar, onde eu fui, ele apresentou o modelo que ele viu aqui para a Europa e para outros países. E ele escreveu, pela primeira vez, vi um projeto de manejo florestal sustentável e não um projeto de desmatamento. Então, uma segunda potência econômica. E quando eu falo florestal, eu não falo só de madeira, eu tenho o não-madeira também. As sementes, os óleos essenciais, tem uma riqueza dentro dessa floresta que nem nós sabemos exatamente o que tem. Tem a cadeia da castanha, que é uma cadeia incrível, a gente está na Idade da Pedra, ele está no escambo ainda, quando fala de castanha do Pará, por exemplo. Bom, nós temos uma possibilidade de ter um agro sustentável com uma marca mesmo, sabe? Porque imagina bem, se, como eu falei hoje, nós temos 73,5% de todo o nosso território protegido, não é preservado, preservado é maior, mas protegido. APA, Rebio, Resex, várias reservas, áreas indígenas. Se nós não temos conflitos crônicos, não há um histórico de conflito de produtor com indígena, de sojeiro com quilombola, não há. Tem conflitos residuais. Tem quem quer fazer grilagem, é residual, pontual. Então, se a gente tem 73% bem definido, aqui é área indígena, meu irmão, aqui é reserva biológica, aqui é reserva extrativista, esse restante aqui, ele pode ser utilizado com bastante segurança, né? Então, nós podemos ter uma produção aqui em larga escala com muita segurança ambiental e segurança jurídica, mas e para o mundo, olha, essa soja ou esse feijão ou esse milho produzido aqui na Amazônia, ele é certificado. Nós garantimos que ele não foi feito em área grilada, em área invadida, em terra indígena, em área quilombola que não com autorização dos seus descendentes, etc. Então, o agro também. Eu colocaria um outro potencial importante, a pesca e a piscicultura, porque nós temos área, temos uma insolação que todo mundo queria ter, uma taxa de insolação, e temos água. E nós não desenvolvemos isso aqui. Nós não conseguimos pescar, porque nós não temos embarcações, mas só que lá na costa do Iapoca, de Calçueni, é uma verdadeira cidade de barcos. Você olha, se eu dormi uma noite no mar, é uma cidade de luzizinhas de barcos do mundo inteiro. Barcos do Pará, do Maranhão, do Ceará e do Japão e da China e da Venezuela, porque eles têm tecnologia, nós não temos. A gente está pescando olhando para as estrelas ainda, sabe? Pescando aquela espécie, de acordo com a época do ano, não sei o que mais. Então, é um outro potencial gigantesco que a gente não consegue utilizar. E a gente continua na pobreza, os indicadores continuam ruins, mas a riqueza está aí e parte dela sendo consumida. O que mais? A mineração é o tema sensível, mas é um tema que não dá para fazer que ele não existe. Primeiro, para combater o ilegal. Nós temos um problema de garimpo ilegal que está localizado em duas regiões. Então, para combater, precisa conhecer. Então, eu defendo que a gente tem que ter um estudo e tem que ter um planejamento, um plano de mineração sustentável, negando toda a garimpagem que usa mercúrio, que não é legalizada, mas também temos que oferecer alguma coisa, porque as pessoas vão continuar lá dentro da mata tirando ilegalmente ouro ou outra coisa se nós não tivermos uma política para eles. E temos outro tema sensível, que é a questão do petróleo, que eu acho que cada vez mais nos próximos meses vai virar tema central em qualquer debate, porque tem, com muita lógica, tem uma corrente que quer substituir essa matriz energética. E nós concordamos também. Nós queremos também participar ativamente da transição energética, mas para participar da transição energética precisa estar forte. O petróleo, que foi a ascensão de muitos municípios, também foi a queda quando ele cessou, porque é um recurso finito. Então, a gente quer apresentar uma proposta de recursos oriundos do petróleo, se eles forem explorados. Porque, na prática, o que estão nos negando é a possibilidade de pesquisar sobre o petróleo. Tu sabe disso? O que foi negado, o que o Ibama negou, foi a licença de exploração. Exploração, petróleo, gás e mineração é a fase que antecede a produção. O que que era? Era a perfuração de um poço, para estudar aquele poço, saber densidade, qual o tipo de petróleo, a quantidade, se vale a pena, se não vale a pena. Então, nós foi negado, foi negado, nos foi negado, perdão, a possibilidade de pesquisar, de fazer pesquisa. É isso que nos deixou mais chateados. Mas, se tiver, vai ter produção, quanto é essa produção. Como a gente vai utilizar o recurso do petróleo na transição energética, o que nós queremos fazer, por exemplo, esse estudo que a gente está fazendo agora, do potencial eólico e solar. Nós podemos utilizar esse recurso para incentivar essa atividade? Nós podemos usar parte desse recurso para manter a floresta em pé, manter as comunidades tradicionais? Entendeu? É isso que nós queremos. É uma oportunidade de mudar um pouco a matriz econômica, mas sabendo que a gente não pode repetir os mesmos erros que outros estados e outros municípios acometeram, que foi usar todo o recurso e não pensar no dia depois de ano futuro. Música